Batweysta, que tipo de comida você comeria se a Copa do Mundo fosse nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? É. Acho que é amor, hein? Hoje a gente vai fazer um vídeo muito bacana porque a gente vai experimentar lanches típicos de países que estão participando da Copa do Mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. E é isso aí que a gente vai fazer hoje, Batista. Hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo. A gente vai experimentar, falar da Copa do Mundo, mas vai experimentar os lanches de alguns países participantes da Copa do Mundo. E quando eu digo lanche, é aquele prato, vamos dizer assim, típico, que se come na sua, que se come no dia a dia em cada um desses países. Então tá. Temos quantos países? Quatro. Quatro países. Estados Unidos. A Argentina vai estar feliz, né? É, óbvio. Vai estar feliz. Estados Unidos, Argentina. França. E Alemanha. E Alemanha. Oh, my God. Alemanha fala... Fala inglês. Eu esqueci, eu esqueci. É isso aí, Batista. Se inscreve no canal, deixa o like e bora. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial, que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Faradir. Hã? Faradir. Ah, tá. Como é que chama? Como é que fala um alemão? Wundava. Wundava. Wundava? Wundava. É maravilhoso. Oh, Wundava. O que ele tem aqui, Matilda? Wundava. É um schnitzel isso aqui, né? Schnitzel. Isso aqui é o molho de páprica? Isso é carne na melanesa. Eu aprendi isso aqui no Brasil. Carna melanesa. Isso é... E aí tem um... Tem um... Tem um... Um chucrute e um kartoffel aí, ó. Isso é... Batata com... Como que é? Como que é? É salão de batata? É. Como que é batata em alemão? Você que sabe tudo. Acabei de falar pra você. Wundava. Eu só sei falar isso. Você fala alemão? Você fala alguma outra língua? Não, eu falo alemão. Depois que ficamos a comer o prato alemão, eu fico aqui a pensar, será que a Alemanha nessa Copa também vai estar a Alemanha que era antes? Aquela Alemanha que dava medo, aquela Alemanha que trouxe mágoas. Como que foi na última Copa? Eles não passaram nem da... Eles não passaram. Da primeira fase. Não, também a última Copa, tipo, o que levou realmente... A última Copa a ser interessante é que os clubes que, tipo, estavam pra... Ah, dezembro aí, né? É. Os clubes não, as seleções. Os times. O que você tá falando da Copa? É. Seleção não é time. Ah, você tá falando dos times? É. Tá, dos equipes. Prossiga. As favoritas... É, não ganharam. Tipo Espanha. Mas a Espanha... Espanha perdeu aquele... Mas em 2018 a Espanha não tava entre as favoritas. Tipo Itália. Perderam... A Itália nem classificou pra Copa. É? É. Itália também não. Tem uns clubes... A Glaterra... A Copa? A Copa. Tá com a seleção boa. A Alemanha tá boa a seleção. Deu uma renovada, né? O Carrasco do Marco vai pra Copa. Foi que ficar lá no... Ele achou um gol, né? No último minuto do... Na prorrogação. Não, mas eu nunca mais ouvi falar sobre o Gotts. Eu não sei por que me convocaram. A Copa do Mundo não é só quem... Não é só faz, é experiência, amigo. Essa é a diferença da Copa do Mundo. Você tem que ter aquele jogador que vai... Que vai calmar o elenco. Que já fez o caminho das pedras. Já ganhou. Essa hora eu acho que virou a convocatória do Daniel Alves. Estão te ofendendo muito. Foi isso que eu falei. Mas eu falei desse jeito. Cara, assim, assim... Na sua escalação ali, de lateral ali, quem que você botaria no lugar do Daniel Alves? Que foi escalado também. Não, eu não... Tipo, os brasileiros que eu conheço e atonas... É que assim, eu não botaria ele de titular, mas de repente o cara... Eu sou São Paulino, né? Eu sou um pouco suspeito pra falar dele, porque eu não bate muito bem. Mas, cara... Você é clubista? É clubista agora? Tá bom. É isso. Mas, enfim... Mas, enfim... Mas, às vezes, você precisa de um cara mais experiente pra compor o elenco ali. Pra dar aquela visão pra molecada. Não sei se ele era a pessoa ideal pra fazer isso, mas... Mas eu acho que ele foi uma pessoa muito boa. É que ele anima o elenco. É, é, é. Ele anima o elenco. Eu acho que ele agrega mais no elenco do que... Quem que você vai... Quem que a gente tem que ficar de olho na seleção da Alemanha? É? Thomas Miller? Eu não tô comprando... Eu não tô comprando muito a escalação das 10 seleções. Não tô. Acho que o Gotts entrou porque o Marco Rois não pôde. Mas o Rois não pôde ir, aí eles chamaram o Gotts. Mas a Alemanha veio. Não vai fazer nada. Não sei, não sei. Tá no grupo de quem a Alemanha? Não sei nem o... Não sei o grupo da Alemanha. Entendeu. Hum. Vamos dar um palpite. Ele vai passar no grupo da Alemanha? Vamos, vamos, vamos. Quem tá no grupo? Por quê? Assim... Você acha que a Argentina merece uma vingança? Mano, eu quero passar longe da Alemanha. Eu não quero nem ver. Se ver, vamos passar por lá frente. Eu imagino a Alemanha e Brasil. Não, mas... A Alemanha e Brasil? Por que vocês ficaram calmo? Por quê? Porque a Alemanha é freguesa nossa. O quê? A Alemanha é freguesa do Brasil. É freguesa? É freguesa. É freguesa. Se você for avaliar os confrontos históricos entre Brasil e Alemanha... A Alemanha tem o 7x1, mas é só isso. O resto só levou piaba do Brasil. A gente ganhou uma Copa do Mundo em cima deles. Pode pegar. Não fica de dor ou só isso. O quê? Até hoje o 7x1 vai servir. Não. Eu particularmente não ligo, não. Tem muita gente que fica puta pra me lembrar do 7x1. Vamos lá. O grupo da Alemanha. É Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica. Japão só passa se Naruto jogar. Então vai fechar. Não dá pra fazer o júti, o dô. Não dá pra fazer o júti. Você imagina ouvindo o Ceará da camisa lá. Foi isso. Ó, eu vou fazer uma previsão ousada. Vai lá. Vai passar. Presta atenção. Alemanha. Primeiro. Primeiro. Em segundo, a Costa Rica. Eu não vou contra isso. Não, a Costa Rica... A Costa Rica, nos últimos mundiais, também tá... Eles sempre estão quase... É, estão quase sempre. Essa vez vai. Essa vez vai. Essa vez vai. E você, Batista? Quem que você acha que passa no grupo da Alemanha? Eu acho que... Quem tá no Japão? É a Alemanha, Japão... Um jogador assim... Eu não sei, cara. O som? O som é japonês. É japonês. Não, ele não é coreano? Coreano. Ele é coreano, cara. O som é coreano. Cara... Eu não tenho certeza. Volto errado. Mas é... Tem... O japonês sempre não dá dificuldade na Copa. Senão, não é um time fácil de ganhar. Mas, enfim. Quem que você acha que passa? Eu acho que a Alemanha. Primeiro? Eu só falo que a Alemanha porque... Eu não consigo ver a Alemanha fora do Mundial, tipo... Igual a outra vez. É, igual a outra vez. Eu não consigo ver. Eu acho difícil cair duas vezes o raio no... Uhum. O técnico é o mesmo, né? Eu acho que é o mesmo. Eu também não sei. Eu não consigo ver a Alemanha fora. Tá, então a Alemanha e qual o time? Espanha. Japão ou Costa Rica? Espanha, tá? Tá. Espanha. Ok. Não, Espanha tá muito forte. Tá bom. É isso aí. E agora qual o nosso? Dá pro seu... 10. 10, tá bom. 10 é bom, né, cara? Tem até uma picante do... Da páprica. Essa... Essa... Kartoffeln. Kartoffeln que fala batata em alemão? Eu acho que é kartoffeln. Você tem muita palavra aqui. Eu acho que é. A galera de cámara que fala alemão aí, sabe? É isso aí. Eu tô 10 também, cara. Tá muito bom isso aqui. Vamos pro próximo. Patosta, agora estamos na França. França. É França. Temos aqui um crepe. Crepe? Sim. Bonjour. Uh, oui, oui. Oui, oui. O que é que temos aqui, senhor Vlad? É um crepe? Acabei de falar. Parece tapioca. É a tapioca dos burgueses. Dos burgueses. Isso parece muito comida de rico. Aqui, ó. É um crepe de frango, é isso? É um crepe salgado aqui ainda. Parece muito aquelas comidas de rico. Tem uma rúcula e um tomate cereja ainda. Foi feito aqui? Ixi. O Rackling que preparou. Veio lá na França. Fez a França. O que é? Trigo? Isso me faz lembrar de alguma coisa que eu vi ali. Foi feito aqui? Parece que fizeram aqui agora. É, também eu acho. E aí, a França? Será que é a favorita? Vai ser bicampeã? Na verdade, tricampeã, mas bicampeã consecutivo? Vai ser. Você acha? Eu acho que a França vai. Do jeito que o Benzema... Como foi? Tá nervoso? Do jeito que o Benzema... Do jeito que o Benzema tá a jogar. A dupla que o Benzema faz com o Bapé na seleção é absurda. É forte mesmo. Não sei se vocês acompanharam o jogo da França e viram os jogos do Benzema e do Bapé. A dupla é um absurdo. Eu acho que essa dupla vai fazer sentido nesse mundo. E há muitos jogadores... Qual que é o grupo da França? A França em si já tem uma equipa boa. Qual que é o grupo da França? O grupo da França é qual? Vê aí. Por favor. O grupo da França... A França em si já tem uma seleção muito boa. E não tem como não entrar como favorita nesse Mundial. Eu acho que tá entre as favoritas também. Acho que é a favorita, a favorita. O grupo da França também os caras ficam leves, né? Quem que é? É. Austrália. Caralho! Dinamarca, Tunísia e a França. Tá, a França passa... Não, grupo forte. Oh, forte pra caramba. Não, imagina jogar com o canguru. Tá brincando. Tá brincando. Eu acho que esse é o grupo mais fácil que tem, cara, na Copa. Mas não está maximista. Na boa, agora sim, o seguinte. Se a França não passar nesse grupo, vai ser... Porque você sabe que tem uma maldição, né? É. Dá pra colocar maldição, né? Do campeão da Copa. A maldição diz que o campeão da última Copa não passa da fase de grupos na Copa seguinte. Espanha ganhou em 2010. Não passou. Em 2014. A Alemanha ganhou em 2014. Não passou agora. E se a gente voltar, 2006, quem foi campeão? A Itália foi campeã. Ela não passou em 2010. Caramba, 2006 foi o último Mundial de Angola, né? Desde 2006? Desde 2006. É por isso que hoje em dia você torce pra outros times, né? Eu vou torcer pra quem? Você não tá nem aí pro seu país mais, né? Eles não julgam na seleção do Mundial. Você tá torcendo pra França nessa Copa do Mundo. Não, mas esse ano você sente que quem vai ganhar, realmente. Cara, olha. Eu, sinceramente, não quero dizer nada. Mas, eu vou falar assim, pra não desagradar o meu colega cameraman aqui, que ele escolhe sempre meus ângulos favoráveis. Argentina. Calma. Eu vou dizer que vai ficar na América do Sul. Não! Tá falando exatamente que é o Brasil. Porque a Argentina fica onde? Ué. Ué. Pode ser a Argentina, pode ser o Brasil. Ou pode ser o Uruguai. Ou o Equador. E aí? E aí? Vai ter que ser o Equador. O Equador. O Equador também tá bem forte. Tá, aí agora no grupo da França. Você acha que passa a França e quem mais? França, tem França e quê? Tunísia e Dinamarca. Os clubes africanos não estão a se destacar muito bem. Tunísia vai passar. Ah, pode ser. Só pode ser. Tunísia vai passar. Eu acho que estão França e Tunísia, você acha? Eu acho que vai passar França e Dinamarca. Não. Eu acho. Dinamarca é forte. É, eu acho. Ah, Dinamarca é forte, mas... É, eu acho, né? Vamos experimentar aqui agora o nosso crepe. Tem batata aqui? Acho que não. Acho que tem muito de queijo. É um crepe super francês mesmo. Tem requeijão aqui dentro, catupiry. A apresentação era francesa. Você quer fazer pra França? Isso aqui é uma panqueca. Já, já foi, já. Caramba. Você quer ir pra França, Batista? Quer fazer um hora época na França? Não, me dá o dinheiro da passagem. Eu vou fazer com ele a minha vida. Que isso, cara? Que isso, cara? Como assim te dá o dinheiro da passagem? Virou mercenário? Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar o dinheiro pra fazer o quê? Eu convidei pra ir pra França, não pra te dar dinheiro. E se eu for... Não, agora você não vai mais. Eu vou soltar pra algum inscrito. Duvido agora, pedem! Se esse vídeo tiver 500 comentários, 500 comentários, o Vlad vai te dar uma passagem. Cobre no Instagram dele. Dá uma nota pro crepe aqui. Eu vou dar um 7. Não me comecei tanto assim. É a mesma nota da seleção da França. 7. Quê? Bom, nós temos aqui... Isso aqui era pra ser argentino, Marco. Sim. Temos aqui um bife de chorizo, mas, cara, tá feio um pouco, viu? Ih, desmereceu aqui, olha aí. Tá feio um pouco isso aqui, viu? A base do prato, né? Tem vinho, pá, sem arroz e feijão, uma salada... Cadê o chimichurri aqui? Mas essa comida é tipo casinha argentina? Cara, dá pra comer isso daí no dia a dia. É, você come isso aqui na Argentina também, né? Essa saladinha aqui é... Caramba, se você não tem noção, eu sou pobre. Por quê? Eu tô achando isso muito pouco. É porque isso é metade do prato, né? É que eles dividiram. Ah, é mais. Falta arroz, falta feijão. Não, não, não. Não tem arroz e feijão. Eu acho que quando eu for pra Angola, vou comer muito arroz e feijão. Porque aqui eu me acostumei muito. É, lá não tem muito. Lá come salada, não tem esse arroz e feijão. É? É. Porque eu não como muito arroz e feijão. Ih, Vlad, e agora? A seleção argentina. Sem ferir sentimento do nosso mano aí. Cara, eu vou falar agora de verdade pra você sim. Eu vou falar uma parada de verdade. Caramba, que bicho. Que bom. Você perde atenção que eu vou falar. É a última chance do Messi. É, mesmo. Ele vai dar a alma ali. Não só do Messi e do Neymar, do Cristiano também. O Neymar não tem mais uma. Cristiano com certeza, mas o Neymar ainda acho que dá pra mais uma. Será? Acho que daria mais uma. Ele tem 32, né? Não, acho que tem 33. Não, acho que ele tem 32, cara. Vê a idade do Neymar aí, por favor. Mas enfim, estamos falando da Argentina. Sim. Cara, eu sinceramente coloco eles entre os favoritos. Sempre é. Ele é uma seleção que eu acho que cresce muito na Copa também. Tem o peso da camisa mesmo. 30 anos. Ah, 30 anos. Então, pô. Ele vai ganhar mais uma Copa. Então, ele vai ter mais uma. É, se ele estiver bem fisicamente igual o Cristiano, mais duas ainda. Então, você acha que a Argentina vai... Eu acho que a Argentina vai... Pegar na cena. Qual que é o grupo da Argentina? Nossa, filho. Você vai comer a carne. Come aí os brócolis. Não, eu só vou comer a carne. Não, come aí os brócolis. Esse brócolis é bom. Hum. Isso aqui está muito bom também. Come? Eu já comi, já comi. O grupo da Argentina. Temos... Árabia Saudita. Tá. México. Tem que ter a Argentina, México e todo o Mundial. E... Polônia. Hum. Sabiam que o jogo... A Argentina e Messi é o jogo mais... Caro. É, o jogo mais... Acho que foi o jogo mais solicitado. Ah, o ingresso? Foi o jogo mais solicitado das entradas. O pessoal está falando que está absolutamente caro para ir nessa Copa, né? Eu agora vi. Eu agora acabei de ver que a... A cerveja de 100 mililitros... Acho que é 100 ou 500. Está custando 75 reais. É. 65 reais. É, o melhor bar de Catar. Hum. O melhor esporte bar que tem lá. Eles estão cobrando 95 dólares. É, nossa. A cerveja. A cerveja. Como é que chama? O jogo de cerveja. O jogo fica bêbado quem é rico. Mas pode beber lá? Pode. Liberaram. Quando estavam a... Quando estavam a divulgar sobre o Catar, a Copa, sei lá, tinham proibido várias coisas. Sim, sim, sim. Eu tinha visto. Até bebida. Muita coisa. É, eu também estou interessado para ver. Porque é uma cultura totalmente diferente, sabe? Eu ouvi o Cafu falando num podcast que o chefe de turismo internacional lá do Catar, ele foi numa reunião para falar sobre a inacessibilidade da Copa. Tinha muita gente reclamando. Não tinha como ir para o Catar porque é muito caro. Sim, sim. Ele falou que o cara, antes de começar a reunião, tentou e falou. Então, estamos aqui para falar sobre a inacessibilidade da Copa. Catar não aceita mochileiros. Podemos começar com o Catar. Caramba. Já deu a letra já. Entendi. Beleza. Beleza. Grupo da Argentina, quem passa? Argentina, óbvio. E quem mais? Argentina e... México. Não vai dar para a Polônia, não? Lewandowski? Não, não sei não. Eu acho que vai da Argentina e México também, cara. Mas eu estou mais indo... Estou a falar mais isso pelo ponto de vista... Porque eu falo assim... É, eu acho assim... No confronto direto, eu acho que o México é melhor que a Polônia. Tipo isso, sabe? Mas o Mundial é isso. O Mundial surpreende as pessoas. É igual a... Qualquer Nigéria que surpreendeu a Argentina. Você lembra do... Também Nigéria e Argentina. Que jogo foi roubado? Que jogo foi roubado. Não, não, não. Não que? Não foi não. Calma, porque o jogo foi muito roubado. Não, foi. Eu sei do que você está falando. Não foi roubado. A gente pensa para frente. Não precisa pensar para frente. Pensa para frente. Mas a Argentina tomou o troco na Olimpíadas logo depois também, né? Ele sabe que o jogo foi roubado. Ele é o juiz agora? Não, não é. Como é? Mandou a cartinha para a FIFA falando que foi roubado, ué? É. Cara, você estava contra... Você estava comigo, agora você está contra mim? Cara, tem que ver o negócio de ficar chorando por apito de futebol, coisa antiga aí? O Maradona fez cor de mão. Até aí, cara. Foi campeão do mundo por isso. É. Caramba, eu quero fazer uma piada que não valia a pena. O que você achou da comida da Argentina? Caramba. A carne não está muito boa. Ah, vocês vão comer a carne. É, eu estou junto com vocês. Eu estou dentro. Eu estou dentro. Sério. Tem mais um ainda. Vamos para o último. Bom, então, essa para a gente encerrar aqui, temos hambúrguer. O que é que tem? Cheeseburger. Bem pequeno? É do Burger King ainda por cima. Parece que nem tem... Caramba, eu nunca comi um hambúrguer tão simples. O que você acha? O país do soccer. Você acha que vai passar? O grupo dos Estados Unidos é a Inglaterra? Eu sei que tem a Inglaterra. O grupo dos Estados Unidos está osso. É a Inglaterra e quem mais? É Gale? País de Gales? País de Gales. Wales. A união do País de Gales é absurda. Quem que é o outro do país? Irã. Irã. É, eu... A Inglaterra está forte e o País de Gales também está forte, hein, cara? Escuta, está forte, velho. É? A Inglaterra sempre está bem forte, mas... Mas os Estados Unidos estão fracos, cara. Acho que essa é uma das piores seleções dos Estados Unidos. Eles quase não classificaram para a Copa, se não me engano, né? Ah, ah. É Seattle? Ah. Eles quase não foram. São três vagas para a CONCACAF e eles ficaram em terceiro, né? Não acompanhei os Estados Unidos nunca. Mas foi, acho que, um dos últimos jogos, um dos últimos jogos. Eu acho que deu Costa Rica em primeiro ou foi o México em primeiro, não sei. Um dos dois e aí depois veio os Estados Unidos. Não acompanhei os Estados Unidos. Quase que perdeu para, acho que eram duras. Então o Irã realmente nem passa do último lugar, tá? Na posição deles de começar, na posição onde vocês acham que vai ficar. Irã é aquela seleção que vem e complica, velho. É, só que atrapalhar, mas acho que não dá para eles, não. Mas eu acho que vai ficar entre os dois europeus aí, cara. Meu, alguma coisa, não, sério. Alguma coisa me diz, esse Mundial, quem vai ganhar, vai ser uma seleção que ninguém esperava. Como é que ninguém esperava a Argentina? Ninguém está esperando a Argentina ganhar. O que você acha que é o maior azarão possível da Copa? Com chances reais. Com chances reais. Que não vai passar? Não, não. É um país que tem chance e que possa ganhar. Meu, sério. Os últimos países africanos que participaram, tem muita, tem muita de ganhar. Tá, qual? O Senegal, Nigéria. Nigéria está muito forte também. O Senegal é só se o Mané voltar, velho. Mas o Mané não vai jogar a fase de grupo. Não, mas, tipo, a seleção senegalesa já é boa ser o Mané também, a igreja. Tá, quem mais? Você acha que essa vez vai ser o primeiro título de uma seleção africana? Deus queira que seja. Quem que você está torcendo, então? Gana? Gana, tá? A Gana esqueceu as camisetas no Gana. É, esqueceram as camisas do jogo. Isso para mim foi brincadeira. Como que foi? Eles esqueceram. Eu acho que as malas que tinham as camisetas. Aham. Chegavam lá no Catar com as camisetas para mim. Não tinha camisas. Não tinha, eu estou mandando por correr agora, não sei lá do momento. Foi bem engraçado isso. Eu até pensei que fosse BEM, mas foi realmente verdade. Então você acha que essa vez vai ser uma seleção africana? Camarões também é boa. Ok. 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 E os times do Maghreb ali? Tunísia, você falou Tunísia. Tunísia também é boa. Egito também tá, né? Egito tá? Acho que Egito não tá não. Egito não tá? Argélia tá. Argélia, acho que... Agora eu não sei, cara. Eu não acompanhei muito. Será que Egito não tá na Copa? Argélia tá? Tem um time que tem muito francês. Muito francês. Espera. É Gana, talvez. Muito francês? É. Acho que é Gana. A Argélia tá na Copa? Ou, Haki? A Argélia, deixa eu ver. Seleções africanas na Copa. Gana tá? Tunísia tá? Não, né? Não, não. Não, quais são os times da África que estão? A gente vai ver aí, a gente pode ver qual que vai ser o seu favorito, Batista. Não, tipo, eu quero também que o Brasil ganhe, você sabe. Não, a gente sabe que você tá falando isso só pra agradar o público, Batista. Nem pra agradar o público. É, a gente sabe, Batista. Nem isso. A gente sabe, a gente sabe. Não tem problema. A gente tem um X-Burguinho aqui. Marrocos. Marrocos, não, é Marrocos. É. Eu gosto do time do Senegal. É. Nigeira, tá? Não. Ixi, esse é o Nigeira não tá. Então, acho que é Senegal também. Senegal? E o hambúrguer aqui dos Estados Unidos? É. Tá muito seco? Tá seco. Bem seco, cara. É Burger King's aqui, cara. Não, esse é, eu dou um cinco. Porque tá seco, né? Caramba. Tá mais seco do que o meu, não. Tá muito seco, mano. Do nada, de graça, assim. Sério? Tá ruim mesmo. Isso dá quatro. Tá com cinco também. Mas a salsicha deles lá, ela não é igual aqui. Ela é aquela salsicha que tem aquela gordurinha, que ela solta líquido, assim, sabe? É gostoso. Não é seco. Não é ressecado. Então, você tá falando que o cachorro daqui não é bom? Não, é diferente. Porque não é feito com, necessariamente, com a mesma salsicha. Não, você tá falando que o cachorro não é bom indiretamente. Então, você prefere... Cara, eu sou o fã número um de cachorro quente prensado. Do prensado dão paulista, com purê de batata, milho. Tô suspeito pra falar, cara. Eu prefiro o cachorro quente muito... Do Gordinhos Lancho. Do Gordinhos Lancho. Caraca, velho. Ah, que saudade. Você prefere só ir pro Rio. Tem um local onde vende cachorro quente muito bom. O Richard me levou. Dona alguma coisa. Tá fazendo propaganda pra eles? Pode fazer. Bom, o dos Estados Unidos aqui, de todos, foi o que eu menos gostei, cara. Por incrível que pareça. Um hambúrguer ainda, cara. Nós também, talvez, não gostamos porque realmente seja somente um hambúrguer. Ele tá muito seco. É, também não dá muita coisa. Chegou agora também, né? Enfim, é isso aí. Tem mais pra eles a gente trazer aqui no canal também. A gente vai fazer uma segunda participação desse aqui. Se inscreve no canal, deixa aqui embaixo. Pode falar. Você que tá aí em casa, deixa aqui embaixo. Qual seleção você acha que vai ganhar? Isso. Qual que é a sua favorita pra Copa? Fazer duas coisas. Favorita pra Copa, pode colocar o Brasil, mas quer também uma sem ser o Brasil. É, justo. Dê seus palpites. É isso aí, rapaziada. Até a próxima.